A senhora vai casar com o seu Almeida, Tia Clotilde? Ô, Isabel, vem ajudar teu pai um pouquinho aqui, vem. Ah, paiê. Tá bom, vai. Vamos embora, Sra. Tia Clotilde. Até logo, Dona Lula. Até logo. Até logo. Até logo. Até logo, Júlio. Juízo, hein? Olha, Dona Lula, eu vou voltar assim que puder, o mais cedo possível. Não fique preocupado. Sim, senhor. Até logo, muito obrigado. Até logo, Julinho. Até logo, Isabel. Até logo, amor. Entra, Julinho. Vamos entrar, Júlio? Não, eu não acabei ainda. Júlio, eu queria que você desse uma olhada no atúrio lá de dentro. Depois eu olho. Por aí. Depois eu volto. Boa tarde, Sr. Júlio. Boa tarde. Dona Lula. Boa tarde, Dona Benedita. A senhora quer entrar, tomar um cafezinho? Não posso, obrigada. Estou indo para a casa de madrinha. Que pena. A Dona Lula já deve ter lhe contado, não é, seu Júlio? Desculpe, mas não havia outro jeito. O Alfredo tem piorado dia a dia. A senhora reprovou o Alfredo novamente, não é? Não, senhor. Ele mesmo que se reprovou. Desculpe o que eu vou lhe dizer. Mas o Alfredo está indo de mal a pior. Desculpe. Com licença. Alfredo! Você me paga, moleque, mas me... Alfredo! Alfredo! A seguir cenas do próximo capítulo. Um oferecimento do novo homo que dá o branco total radiante. Um, 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 um Obrigado.